E aí galera da VGBR, beleza? Aqui é o Davi e hoje eu tô trazendo pra vocês um pouco da versão PC de Dragon Quest Builders 2 Um jogo que eu fiz análise ano passado para o Playstation 4, ele saiu para o Switch também E agora tá recebendo uma versão para PC Ele foi lançado no final do ano passado e teve algumas melhorias, assim como parte gráfica E também um pouco da questão de interface Eu tô trazendo um pouquinho de gameplay pra vocês aqui pra conferir Como vocês podem ver, o jogo não tem um gráfico muito pesado E ele deve rodar legal em máquinas mais simples Ele é um joguinho muito bem otimizado para o PC Aqui tô bem no começo do jogo, essa parte aqui no Playstation 4 já tinha ido bem mais longe Estou aqui na parte da Ilha do Despertar, que é Isla of Awakening Em inglês E tô achando muito uma... realmente uma melhoria bem significativa Aqui ó, é, tá mostrando um pouquinho da terra né Essa parte, essa ilha, ela faz parte de uma ilha que você mesmo vai construir Só que não agora, você primeiro tem que ir para outras ilhas para conseguir novos recursos E nessa parte a gente vai explorar mais pra ter mais uma parte tutorial mesmo O jogo explica muito bem a questão de... de como funcionam os sistemas E ele é muito carismático Realmente é um dos melhores jogos que eu joguei ano passado Sim, talvez na geração inteira Esse carinha aí que a gente acabou de encontrar, ele se chama Malroth Ele é o... incrivelmente, ele é o vilão de Dragon Quest 2 Só que ele não lembra de quem que ele... quem que ele é, ele tá com amnésia E conta o nosso personagem principal que eu dei nome de Monado Que é o nome que eu dou para os personagens que eu coloco nos jogos Os diálogos são muito legais, o jogo é muito, muito bem feito assim Estou jogando com um setup de controle, usando o controle do Xbox One Mas você pode jogar no teclado normalmente É um jogo até que... por ter uma influência bem grande de Minecraft O pessoal de PC já tá bem acostumado Aqui tem um pessoal que tá... que tava no barco junto com o personagem na cena anterior Essa parte eu pulei porque ela é mais chatinha E eu coloquei direto aqui E aquela menina ali, ela tá desacordada Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa pra ajudá-la Ela tá... foi atingida também pelo... pelo naufrágio Ela é um dos personagens principais do jogo Mas ela não vai ficar com a gente por muito tempo O interessante é que o jogo acompanha a câmera, né? A câmera, se você coloca a câmera, ela vai pra todo que é lugar E realmente muda muito, assim O jogo é muito legal E falando um pouco do jogo, gente Pra quem não conhece Dragon Quest Builders Todo mundo pode falar Poxa, é uma cópia de Minecraft, não sei o que Não, não é bem assim O jogo não... o jogo ele tem uma... uma grande... Característica de construção, isso aí é inegável Mas ele tem elementos de RPG que realmente fazem dele um RPG, assim Você realmente tem que fazer quests, você vai ter que... Tem lutas, tem níveis, tem... pode ver que a Lulu tá pedindo pra você fazer algumas coisas Que nesse caso seria construir uma casa, né? Você vai construir uma casa... uma casa... não é uma casa, na real... um quarto, né? Onde você pode... porque nesse jogo, pra você ter alguns eventos, você tem que seguir pra alguns pré-requisitos Nesse caso seria construir uns alicerces, né? Então você vai ter que ir atrás de alguns recursos O Marth vai acompanhar contigo praticamente o jogo inteiro Né? Ele vai te ajudar a explorar um pouco o mapa e tal E ele fala bastante, assim O jogo tem bastante diálogo, mas é legal de ler Pra quem... pra quem gosta, assim, de... De textos em RPGs Como eu falei, é um RPG Essencialmente Dragon Quest Builders 2 Assim como o primeiro jogo é um RPG E essa versão de PC realmente tá muito boa, gente Eu acho que é a versão definitiva, dá pra se dizer assim Já tem um pouco de prática Vou colocar aqui uns... umas caixinhas aqui pra vocês verem, ó Pode ver que é assim que vai fazendo Ele vai completando os objetivos ali Primeira parte do Maker Room está praticamente pronto Ó, o quarto foi feito, consegui um achievement Bacana Estou rodando a versão Steam E ela tava a te agradecer O jogo é bem engraçado, porque eles saem do nada, correndo pra te agradecer O jogo é muito cômico, assim Então ele é bem levinho, assim Dá pra todas as idades Pena que ele não tem... Não tá em português, né Então, o nosso personagem, ele é um... Ele é um Builder O que que é um Builder? Ele é um construtor, né Ele tem... ele consegue criar as coisas do nada Ele vai pegando ideias baseadas nas situações que ele tá Agora o Mawroth deu a ideia dele fazer um Bonfire, né Que é uma... Uma... Lareira, uma... Esqueci a palavra Um Bonfire, né Pra quem tá acostumado com Dark Souls, sabe muito bem o que é Bonfire Ó, pode ver que não falta alguma coisa pra criar o Bonfire Então eu vou ter que atrasar os ingredientes O jogo segue essa premissa, tá, gente Vocês tem que sair Realmente pra conseguir pegar os ingredientes, né E... Essa é a parte mais legal Porque cada ingrediente que você achar Tudo... Tudo serve pra alguma coisa, assim Não existe item inútil Então é um jogo muito gostoso, assim Ele tem a... Ele tem... Uma pegada, assim, bem relaxante mesmo Você não fica estressado Não tem um... Um tempo, assim Né Tudo bem, que mais pra frente Tem monstro que começa a invadir a sua cidade O negócio fica Toma um... Uma proporção bem grande Mas se você se preparar Isso dificilmente vai acontecer Você pode jogar bem de boa Só realmente ficar atento A barrinha de... Pode ver que tem um pãozinho ali em cima O pão, ele é pra mostrar A sua barra de... De... De energia, né Barra de energia e de estamina, né Que é pra você sobreviver a aventura Mas não é a sua vida A vida é outras coisas Então tem coisas... Agora com esse pedaço de madeira Que eu tenho como arma Eu não posso fazer muitas coisas, pessoal Então eu tenho que... Né Pegar coisas mais simples Tô pegando algumas coisinhas da água Não vou ficar muito tempo nessa ilha Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco pra vocês Um pouco do combate, né O jogo do combate é bem simples Mas é legalzinho, assim Depois aprende uns golpes e tal É bem legal Vou matar uns slimes pra vocês verem Os slimes aí vão tomar um... Corrido Ah, bacana Os slimes dropam um slime oil Um óleo de slime dá pra fazer algumas coisas Inclusive pra fazer o bonfire Né Tô quase conseguindo o suficiente Claro que sempre dá aquela vontade De pegar mais coisas, né Porque, cara, esse jogo é muito bom Né Esse jogo é realmente muito bom Se você puder, assim Se tiver um... Gosta de um joguinho, assim Relaxante Que tem que construir Olha só que legal Essa parte que mostra Uma visão de cima Né Porque tem momentos Ah, claro, né Mostrando a visão clássica de Minecraft Primeira pessoa Vamos construir aqui O nosso bonfire Precisamos de alguns indigentes Beleza Bonfire criado, né Podemos botar o bonfire bem no cantinho ali É, podemos ocupar espaço, né Pronto Agora, né Precisa ter luz, né Não dá pra... Não dá pra ficar sem luz E o bonfire é legal Porque você pode cozinhar coisas nele Só que demora um pouco Você tem que colocar o ingrediente Né Nos casos eu coloquei um skelly wine Que, sinceramente, eu não sei o que é Tradução em português Parece alguma coisa Tipo um... Acho que é uma outra Né Feito as exigências da Lulu Né Deixa ele cozinhar o bagulhinho E tem que criar Depois criar umas camas Porque casa tem que ter cama Né Não tem como ter uma casa sem ter cama Vou pular um pouco aqui Pula a fogueira Pula a fogueira O jogo roda muito bem 60 frames cravadinho Bem bacana Vamos pegar aqui o itemzinho Né Bem show Agora com esse item Nós podemos Completar mais uma requisição da Lulu Agora A Lulu tá Tá com a barriga cheia Vamos ver o que que Qual que seria a nossa próxima missão Como eu falei Construir as camas, né Eu acredito que Eu tenha todos os itens Já pra construir a cama Certo Então vamos Estão batendo papo aí Pá Não acontece muita coisa Mas o monado Ele não sabia fazer a cama Porém agora ele sabe É muito cadismático Os personagens É uma cama de É uma cama muito confortável Né Uma cama de palha Vamos ver o que Vai dar pra dormir de boa Depois dá pra melhorar Fazer camas bonitinhas Não Gente As casas Ficou muito louco Depende Vai depender totalmente Da sua criatividade Ah, não tem não Preciso de Grama seca Hum Onde é que poderia Arrumar grama seca Provavelmente um pouco Mais pra frente Mas pessoal A ideia é essa Viu Dragon Quest Builders 2 Para PC Ficou realmente Muito bom Eu Tô muito longe No Playstation 4 Praticamente Tô fino do jogo Mas eu Acho que eu vou parar De jogar ele Pra me identificar Se um PC Realmente é um pouco melhor É um roda mais rápido E tal Pelo menos no Playstation 4 Bases E os controles em teclado Ficam mais rápidos Dinâmicos Assim, eu acho que Além Fora que tem Existem algumas melhorias Tá gente Em relação ao jogo Em si Mas são melhorias Mais pra quem Conhece o jogo De fato Assim Não É um pouco mais complicado De explicar Pra quem não Jogou ele Mas dá pra O inventário Tá expandido Tem algumas coisas O load é mais rápido Enfim São melhorias Bem interessantes Pra pessoal Isso aí Ficam minhas impressões De Dragon Quest Builders Tá É Eu não tenho como Recomendar mais Realmente foi um dos melhores Jogos que a Square Lançou nos últimos anos Eu realmente espero Que tenha uma sequência Se bem que eu sinceramente Não sei Como que poderiam melhorar Um jogo Que já Praticamente perfeito Dentro do gênero dele É claro Isso aí pessoal Ficamos pra próxima